Não dá pra deixar passar de jeito nenhum um bolinho caseiro como esse, bolo de laranja, na nossa culinária. Faça e venda quem vai ensinar pra gente essa delícia, o especialista no assunto, o Marcelo Grosso, que é boleiro. Bem-vindo ao revista, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Tudo joia. Antes de mais nada, eu queria, bom, ao longo da conversa, você vai temperando com a história de sucesso que você e a sua empresa tem. Eu quero saber tudo, até porque essa história vai servir de inspiração pra tantas pessoas que num momento como esse, que não é um momento fácil pro nosso país, precisam encontrar alternativas de conseguir mais renda ou de conseguir, de repente, a renda exclusiva da família, né? Sim. E esses bolos caseiros vieram pra ficar, né? Vieram pra ficar, é, virou uma onda. A gente sempre fala que o bolo caseiro, ele não é uma moda, ele nunca esteve na moda, ele nunca entrou na moda, nunca saiu. Eu falo que ele é igual ao pão francês. É verdade. A gente come desde pequenininho, come todos os dias e não enjoa. A diferença é que algumas famílias deixaram ele esquecidinho por um tempo, por não ter tempo de fazer. Mas o bom é que hoje existem as casas de bolo caseiro, que justamente ajudam a gente a resgatar esse aconchego da casa, né? Exatamente. Da mãe, da avó. O cheirinho de infância, né? Aquele cheiro de casa de avó, de casa de mãe. Ai, que delícia. Isso é muito gostoso. Bom demais. Vamos lá pros ingredientes, então, gente? Eu já vou fazendo ou você vai dizer os ingredientes comigo? Eu imagino que ele deve ser tão rapidinho de fazer, né? Muito rápido, muito rápido. Então pode esperar que eu volto já. Tá, então só enquanto eu lavo a mão, passo os ingredientes aqui. Vamos lá, gente? Pra fazer o bolo de laranja, você vai precisar de três ovos, suco de duas laranjas, duas xícaras de chá de açúcar, duas xícaras de chá de açúcar, três xícaras de chá de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento em pó. Só isso? Só isso. Gente, tranquilo! É rapidíssimo, super fácil, super simples. Como é que a gente começa? Eu vou começar pelos ingredientes líquidos, então. Pelos ovos, pelo suco. Isso. Os ovos, o suco e o óleo, né? Posso ir fazendo já? Pode, claro. Então os ovos... Essas receitas são de família da sua empresa? São, são da minha avó, na verdade. Na verdade, a empresa Bola à Toa, sou eu e minha irmã, e eu sou publicitário e a Renata é administradora de empresas. Tá. Ela queria voltar para o mercado de trabalho e eu queria sair do mercado de trabalho. Aí surgiu a Bola à Toa. Quer dizer, você foi conhecer uma área completamente nova e ela continua administrando. Exatamente, continua administrando. Um casamento perfeito, né, gente? Exatamente. Eu vou bater os líquidos agora rapidinho. Agora lá, sobe o som. Perfumei o corredor, perfumei o elevador, pra tirar de vez o mau olhador. A saudade me esquentou, consertei o ventilador. É só uma misturada inicial? É só uma misturada. Agora eu vou adicionar o açúcar até que a massa fique homogênea. Tem que ser batendo ou pode ser de uma vez só? De uma vez só. Tá. São as duas dicas de açúcar rapidamente também. Tá bom. Pronto. Agora eu vou adicionar esses líquidos à farinha, mas eu vou adicionar isso à mão, tá? Tá, vou mexendo com o fuê, isso. E depois, por último, fermento. Tem que ser aos pouquinhos? Eu vou colocando aos poucos, pra poder sover bem a farinha, senão ela fica empelotada e não é legal. E quanto tempo tem a bolo à toa já? A bolo à toa já tem quatro anos. Quatro anos? Isso, hoje nós temos quatro unidades. Aham. Uma em Pinheiros. Foi uma por ano? Uma por ano. Uma em Pinheiros, uma no Itaim, uma em Ribeirão Preto, né, no interior de São Paulo e uma no Real Parque. Tá. Cada loja com a sua cozinha própria, os bolos são feitos diários, né, a produção é diária, os bolos são fresquinhos. E vocês começaram com quais receitas? Eram oito receitas. O de laranja, o bolo de fubá com goiabada. Ai, meu Deus! Iogurte com limão, que eu trouxe hoje pra vocês, com amora, com maracujá. Que delícia! O bolo de coco, que é bem molhadinho também. E hoje o cardápio tá enorme, vocês expandiram bastante. Nós temos 22 sabores ao todo e tem alguns bolos que são sazonais, que na Páscoa a gente faz alguns bolos diferentes, pro Ano Novo Judaico também a gente tem alguns sabores diferentes. E a ideia é essa, que o bolo vai inteiro pra casa da pessoa, né? Isso, pra que a pessoa senta, pra aquela divida, pra que ela partilhe, sabe? Aquela coisa de aproximar realmente, sabe? A família, ou mesmo no escritório, eu acho interessante essa coisa do dividir. Eu acho que as pessoas quando buscam comprar o bolo, já começa a divisão de... quando você começa a escolher o sabor. Você já vai pensando nas pessoas que você tem na sua família e quais são as preferências delas, né? Exatamente. E aí você leva esse carinho pra casa, né, Marcelo? É isso mesmo. Essa massa aqui é uma massa bem leve, uma massa muito delicada também. E é interessante que ela também não tem lactose, né? Hoje tem uma onda dessa intolerância, né? Não vai leite. Não vai leite. Então é uma saída bacana também. Dá pra fazer a versão integral desse bolo ou vai pesar com farinha integral? Ela pesa. O de laranja realmente eu não aconselho. Não? Nem meio a meio? Nem meio a meio. É uma massa muito leve, muito delicada. Depois a gente vai provar. Você vê que se colocar a farinha integral, ela vai realmente pesar. Vai pesar. Num bolo de maçã, por exemplo, num bolo de banana, eu acho que daí rola legal colocar uma farinha integral. Mas nesse de laranja especificamente eu não aconselho, não. E é interessante porque ao mesmo tempo que ele é um bolo que fica muito leve, como você tá dizendo, não é um bolo que precisa de clarim neve pra ficar mais leve. Não, é muito prático, é muito rápido. Ele é fácil demais de fazer, né? Fácil. Fácil de fazer, rápido pra assar. E dá certo assar nas porçõezinhas individuais caso a pessoa queira vender bolinhos pequenos? Dá. Dá certo. A mesma coisa. Talvez o tempo de forno seja diferente. Tá. Mas é muito rápido, é muito fácil. Mas dá pra conseguir a mesma maciez, tudo? A mesma coisa. Olha que massa linda. Que linda que ela fica, tá vendo? Fica espetacular. Eu vou adicionar o fermento agora, que é uma colher de sopa, e vou mexer um pouquinho mais devagar. E depois já vamos deitar a massa na forma e botar pra assar. É muito rápido mesmo. Nossa, que tranquilo. E é interessante que isso é legal pra pessoa poder fazer pra vender mesmo, né? Sim. Porque é muito bacana, muito fácil. E quanto tempo você levou pra fazer esse bolo? Muito rápido. E você leva cinco minutos, gente? Muito fácil. Adorei essa ideia. Eu sou muito partidário dos bolos de liquidificador. Eu acho que, lógico, aquela história da batedeira, clara em neve, algumas massas pedem realmente isso. Mas com essa correria do dia a dia, eu acho que o liquidificador salva. Tanto as massas doces, quanto as salgadas. Quanto as salgadas. Tem muita torta boa e prática que dá pra fazer também com liquidificador. Eu acho. Agora, também dá pra dar uma incrementada com as coberturas ali, como você colocou a geleia em cima daquele bolo. De repente, no próprio bolo de laranja, colocar uma cobertura de chocolate. Dá pra pensar em outras... Exatamente, dá. Você pode colocar um glacêzinho. Aquele glacê do... Aquele pão de ló ali, que é o bolo à toa. Você pode fazer um glacê com o suco de laranja, que fica legal também. Eu vou usar um açúcar de confeiteiro. Nesse aqui que eu acho que não compromete, dá um acabamento mais delicado. E não tira, não rouba o sabor da laranja também. Da laranja, tá certo. Vamos então pros custos que você vai ter. Como a ideia realmente é você começar um próprio negócio, ou até mesmo incrementar o negócio que você já tem hoje com essa receita. Vamos às ideias, então. Pode colocar na tela aí. O rendimento de 10 a 12 fatias, é isso? De 10 a 12 fatias generosas. Generosas, que dá grossa, né? Dá grossa, é. Fatia de mãe. De mãe, fatia de mãe. Ou de vó, né? Ou de vó. De vó são duas. De vó são duas, exatamente. Aí o custo, 10 reais aproximadamente. Como a gente sempre diz, isso varia de região pra região. De mercado, onde você compra também, exatamente. E aí o preço de venda sugerido do bolo inteiro, de 18 a 20 reais. Quer dizer, o dobro do que você investiu. Um bom rendimento, né? Um bom rendimento, exatamente. De 18 a 20 reais. Só que tem gente que vende a fatia também, né? Vende a fatia. A fatia a gente sugere que seja vendida a 5 reais. Aí rende mais ainda. Rende mais ainda, um bolo que rende 12 fatias a 5 reais. Vai dar 60 reais aí, total. Vai render bastante. É, e te custou 10, eu acho que é mais interessante. Tá certo. De repente vender embaladinho, em porções, eu acho que é bacana. E é legal, né, gente? Porque é um bolo que você percebe que não tem conservante. Diferente dos bolos que a gente compra em supermercado, que se dizem caseiros. A diferença é gritante. Não tem conservante, não tem nada de corante artificial, nada disso. É bolo de receita de mãe e de vó mesmo, né? É, e é legal que eles duram muito. E a textura da massa não perde aquela maciez, aquela leveza e a umidade. E a gente comercializa embalado no celofane. Isso não quer dizer que você também não possa fazer isso em casa, porque é uma maneira de você manter a umidade da massa. O celofane conserva a massa? Conserva muito. Não é que a gente garante, por precaução, 4 a 5 dias a validade do bolo. Mas ele dura 8. Eu, por exemplo, como moro sozinho, eu levo um bolo pra minha casa e ele fica 8 dias. 8 dias? 8 dias, fica perfeito. Tranquilo. Tranquilinho. Ah, que delícia, gente. Posso já deitar a massa na forma? Pode colocar. Então, pra você que perdeu, vamos voltar ao GC do custo e de quanto, por quanto você pode vender, enquanto o Marcelo coloca aqui. Ah, os ingredientes, tá bom. Depois a gente fala de custo. Vamos lá pros ingredientes, então, e vocês vão anotando caso você tenha perdido. São tão poucos ingredientes, são tão facinhos de fazer, que olha, 5 minutinhos resolve. Mesmo quem não tem experiência em bolos, esse bolo é muito tranquilo, né, Marcelo? Muito facinho. E aí, quanto tempo de forno, você disse? Então, eu pré-aqueço o forno a 180 graus e aproximadamente 45 minutos. Tá. Ou até dourar, ou aquele famoso teste do palito, sabe? Sim. Quando você coloca o palitinho, espeta. Se não saiu a massinha grudada, o bolo tá pronto. Tá certo. Então, essa forma aqui, ela foi untada e polvilhada a farinha de trigo. Uhum. Tá super simples. Untada, enfarinhada. E aí, o legal desses bolos também... Ai, aquilo é doce de leite? É, esse é um bolo de chuva, que a gente chama. Ah. É uma massa com canela, coberto com doce de leite cremoso. É maravilhoso, realmente. Vai ter jeito da gente ir embora daqui sem provar um pedaço de cada, Leandro? Provar um de cada. Fala sério. É isso que eu tava pensando na hora de vender também. Acho que ninguém compra só um bolo, né? Não. Quando tu leva inteiro. Não. A gente leva um ser da família, né? Um gosto de coco, outro gosto de lágrimas, né? E outra coisa interessante também é que esses bolos, eles podem ser congelados. Então, de repente, as famílias são mais reduzidas e querem levar um sabor ou outro. Então, a gente leva dois sabores, dividem, congelam as duas metades e consomem as outras duas. Mas você sabe que aconteceu isso agora? A gente foi... Sacrifício. Pode vir, vem pro nosso sacrifício diário. Agora, a gente fez isso indo pra praia. Quer dizer, você vai pra praia, você quer um momento pra relaxar, você não quer ficar tendo trabalheira na cozinha. Foi exatamente isso que a minha família fez. O que tinha de bolo na mesa do café da manhã, tava de enlouquecer. E o que reinou absoluto foi o bolo de laranja, porque ele é simplesmente maravilhoso. Aqui em São Paulo, podia ter aquela moda que tem no sul do país, né? Aquele chá da tarde. Ai, daquelas casas de chá. Café colonial. Ai, é bom demais. Posso pôr aqui ou já põe no forno direto? Pode levar pro forno, se quiser, fica à vontade. Pra gramado, pra canela. Ai, não. Esses cafés coloniais, eles são... Além de tudo, né? Que é lindo lá. É. E olha, Leão, a nossa produção é o que há. Oh, que bonitinho. Presta atenção, que esse dia se a gente pedir o cafezinho, o Matheus fala, ó... Antes que vocês peçam, o cafezinho já tá aí. Ah, então no final você vai polvilhar o açougue, tá? É, só pra dar um charmezinho, eu acho que não rouba também o sabor da laranja. Já tá aqui, né? Já tá. Os quatro gotinhos. Não, Matheus é. E ele colocou a garrafa pra gente se servir na hora, pro café não esfriar. Ele é demais, né? É, é muito legal. Ele é demais, esse Matheus. Ó, espetáculo. Matheus tá pronto pra casar, só falta uma mulher inteligente. Posso servir o bolo? Posso servir vocês? Pode, por favor. Faça as honras da casa. Muito legal. Gente, quer conhecer bolo à toa? Entra no site. Você vai adorar conhecer a variedade demais, né? Tem coisa mais gostosa do que ficar à toa comendo um bolo? É bom demais. E o bolo à toa é o nome daquele primeirinho ali que você colocou, né? É, que é o pão de ló com glacê de açúcar. É o contrário. Na verdade, o bolo à toa é o nome que a gente perguntava na infância qual o sabor do bolo que teria no café da tarde. Pra minha avó, ela dizia assim, um bolinho à toa. Então, foi daí que surgiu o nome. Ah, então tem uma piada interna na família, tá? Tem, o nome foi por ela mesmo. Ah, entendi, entendi. Pra você. Obrigada, querido. Olha, fatia de mãe, hein? De mãe, essa foi generosa. É um úmidozinho, né? Vem cá, ó. É. Nossa. Deixa eu mostrar aqui. Marcelo, eu sei que você mora sozinho, mas que Deus lhe tenha orgado, né? Você dê um bolo pra gente. A introdução foi melhor do que a frase. Ó, vem pra cá pra eu mostrar o detalhe do bolo, pra você ter uma ideia, sentir o drama do quanto ele é macio. Porque enquanto você cortava ali, eu já flagrei. Olha que espetáculo, gente. Presta atenção nessa massa. Olha isso. Imagina a quantidade de gente que tá em casa nesse momento com água na boca. E com o cafezinho ele fica perfeito, né? É, combina muito. E esses ingredientes todo mundo tem em casa, né? Todo mundo tem em casa. Isso que é bacana. É um bolo simples, um bolo num preço super justo. E você consegue... Já sei o que eu vou fazer com as laranjas que eu tenho lá em casa. Não é? Hoje à tarde. Certeza. Pessoal, ao invés de ficar com água na boca, ou faça em casa hoje mesmo, ou acessa o site. Qual é? www.bolotoa.com.br Vocês estão aonde aqui em São Paulo? Na rua Padre Carvalho, em Pinheiros. Rua Manuel Guedes, no Itaim. Barão de Campos Gerais, no Real Parque. E rua Chile, em Ribeirão Preto. Real Parque, que é pertinho do Morumbi, né? Morumbi, Panambi, exatamente. Aquele perto. Que bom que vocês gostaram. Que alegria, né? A gente merece. Totalmente. Maravilhoso. Querido. Obrigado. Obrigada, viu? Volte logo. Prazer estar aqui com vocês. Volte logo. Pra fazer qualquer um do seu cardápio lá. Fica à vontade pra escolher. A gente vai gostar.